Abertura 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 Isso aí é mais fácil, aí ó, isso aí, como é que fica mais fácil, aí ó, como é que botam eles na roda, tá vendo? Aí ó, movimenta, vai, isso, vai ficar com isso, vamos, 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 não para não. Aí ó, vai, isso, movimentar para dar o espaço, movimenta lateral, isso, vai, desce para receber a bola, isso, agora, vamos lá, vem, vem, vai, isso, vai, capricha, vamos, fica aqui, vai ser dois minutos cada um aí na roda. Aí ó, vamos lá, vamos lá, vem, vai, vai todo mundo, vai, movimentar para receber a bola, tá, eu vou, isso, vou, tá, eu vou te dar um novo cadê, aí, vai. Eu tô aqui no... Vem aqui na GPS. Tá certinho. Já fui, ó. Tá, mandei o clube. Você tá saindo do pontão aí, né? Então você vai entrar com a BB. Clube da BB aí, ó. Você vai passar o... Hoje a gente já cansou ele. Isso, ô Gustavo. A gente chama o 21 aí. Hoje a gente já cansou. Só passar 20 minutos. 20 segundos. PIR 21. Aí você... Vem como se estivesse vindo pra ponte do... Só que você passa o PIR 21 e entra pra BB. Aí entrando pra... Entrando pra BB no setor do clube, eu tô aqui na AGPOL. Clube da AGPOL, ó. Isso. Aí você vai... Aí você vai... Tá andando aí você vai ver a AGPOL. Tem o clube... Tem o clube do deserto, aí tem o clube do pau, aí você entra pra AGPOL. É. Pode ser um parão, porque a AGPOL. É. Tá andando aí, ó. Tá andando aí. Tá andando aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.